Bom, bora lá então para o nosso volta guiada aqui da FU Mania, no circuito, nosso volta guiada aqui da FU Mania no circuito de Singapura, são 23 curvas aí, bem técnicas curvas com certeza, vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí, não vou dizer que vai ser uma volta rápida, mas uma volta guiada aí, vamos para a pista, ajustando aqui, vamos de Mercedão, beleza? Aqui a curva 22, 23, reta, DRS, bora, hum, já quase passei ali, já tudo especificado, beleza, então aqui ele faz a medição do DRS, vem mais com uma zona de DRS aqui novamente, Aí abre o DRS Tá muito legal, né? Aqui é a curva 11 com ST, ó, tá bem? Tá fácil não, hein? Conheço muito bem esta pista Sofreram um pouco aí E aí lá 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 E aí E aí E aí E aí E aí Esse negócio tá difícil, hein? Vamos lá, vamos tentar mais um pouco aqui, quem sabe a gente consegue Tá mano, olhaia segura É rápido DRS, vai ANDA Bora Segura, bicho Onde a manga, né? Ficou violento, bicho Morreu Tentar de novo, ó Vamos reiniciar a volta aqui Tentativa 2, hein? Vamos lá Ih, já saí da volta Já deu zica, ó Beleza, vamos praticar De qualquer jeito a gente vai praticar É, mais ou menos Bem mais ou menos, né? Vamos lá Ixi, já errou totalmente Não vou nem abrir o DRS Errou de novo Sabe o que foi? Eu treinei com essa pista Viajei, treinei de dia Aí agora eu tô gravando aqui Pro 6 de noite As referências são totalmente diferentes Pelo menos aqui no videogame Vamos lá, muda bastante Eu tinha conseguido fazer um tempo bom até Mas aqui não tá dando mais não Segunda tentativa Nossa volta tá invalidada Segunda marcha Uma peste final Ai, meu filho Ai, meu filho Sabia que não quebrou o carro Não sei como Bom, cá estamos Então tentativa número 13 Agora vai Agora vai Criento, século, beleza Então a gente quer no curso classificado Aqui é a curva 4 E aí vamos pra curva 5 Vamos pra curva 7 Cara, essa curva ali Aqui é a curva 9 E lá no fundo a curva 10 Se prepara pra um Szinho Bem complicado Olha, então aqui é o 3 Estelera Então o S Uma retinha Cuidado aí De novo o cotovelo Aqui, ó Hummm Porra, hein Já é Tentativa número 4 Ou vai ou racha Os DRS Tudo bem, dei camoãs Mas tá valendo 4 Para a curva 5 Para a curva 5 Para o maior ou menos DRS Aqui é a curva 6 E a curva 7 É a curva difícil Aqui, ó Ó Perde facinho A tomada dela Agora 9 Agora 10 Dá no Szinho chato lá Terceira marcha Segunda contorna Cotovelo Cotovelo A parte final já do circuito Ah! Ih, errei ali, ó. Quase batei, andando pra salvar. Ixi, maldia! Ih, ó lá, já invalidou a minha volta, que era uma volta horrível, por sinal. Ele invalida duas voltas, né? Então, vamos tentar de novo. Ó, de novo. Você come a zebra e não deixa não, mano. Ah, e o muro! Quitamos, mano. Bom, depois que vocês conheceram um pouco aí do Circuito da Singapurna, o Circuito do Lobo pra mim também. Eu vou treinar mais pra temporada do ano que vem, valeu? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus, valeu!